É muito interessante essas duas colocações, acho que elas estão super relacionadas com uma pausa. Por um lado, a gente vê que muito desse conhecimento, até o uso, desde o surgimento das residências alternativas até o desenvolvimento delas, o conhecimento delas, vem muito de uma resposta aos processos que as pessoas começaram a sofrer. Então, existe um livro super interessante que mostra como as pessoas que trabalhavam no software livre, por exemplo, que começaram a desenvolver software livre. De repente, não tinha nenhum conhecimento legal, jurídico, sobre nada. E quando a indústria, digamos assim, começa a atacar aquele grupo de uma maneira mais direta, são processos atrás de processo, a comunidade começa a desenvolver essa consciência legal e jurídica. Então, assim, é uma coisa que vem como uma resposta a essa situação. Então, assim, é um amadurecimento que vem de anos, de muitos anos e eu concordo. Eu acho que falso é realmente conhecimento, eu acho que não é uma coisa tão disseminada. E, por isso, eu tenho também que falar sobre as ideias dos direitos, nessa tentativa de, realmente, aquilo é o que vai garantir que certas coisas se concretizem. Por quê? Também, concordo, e existe uma preocupação muito grande nessa pesquisa. Eu não falei sobre isso porque a gente ainda está numa fase super inicial, mas de chegar à escola, realmente, de saber quais são os critérios na educação básica para a seleção do curso. Por isso, a gente fez uma rota de conversa aqui na quarta-feira e teve uma conversa bem interessante sobre isso, mas uma coisa, e eu estou 100% de acordo, que passa por outras questões, existe um currículo, existe uma visão de mundo, mas pensar nessa questão, assim, é isso. Você seleciona um material e não necessariamente está protegido ao utilizar aquele material. Você, de repente, vamos supor que você tenha uma infraestrutura na sua escola, a internet disponível, vai usar um vídeo que está na internet no YouTube. O YouTube, em princípio, não permite download do conteúdo. Você tem que usar ele online. Então, a gente está aqui com uma internet maravilhosa, vamos aí, tem uma sala de aula um vídeo que eu encontrei, o vídeo Olga, que foi um exemplo que apareceu, que é um vídeo copyright, protegido dos direitos de autor. Eu selecionei, eu fiz meu plano de aula ontem, hoje eu vou mostrar. Então, desapareceu, aparece uma mensagem e aí, né? Então, assim, proteção zero. Como que você fica nessa situação? Existe, e aí existe uma outra discussão também sobre o uso educacional mesmo das obras protegidas, né? Porque também existe esse debate, isso deveria estar mais protegido, mais garantido, mas a nossa lei de direito autoral era super restritiva, era uma das mais restritivas do mundo. Houve uma tentativa de reforma dessa lei de direito autoral, tipo, com participação ampla, em dois ou três anos de construção, e isso foi, assim, barrado, esquecido. Todas as pessoas que participaram de cinco ou seis seminários para a construção de uma proposta de reforma de lei que atendesse a esse novo cenário, a essa mudança que eu apresentei no começo, foi esquecida. Então, assim, atualmente a proteção é muito pequena, né? Tudo isso parece uma coisa muito longínqua, mas, por exemplo, na Universidade de São Paulo, na USP, há poucos anos, houve uma ação policial para fechamento de casa de xerox. A gente, numa outra pesquisa, foi conversar com os donos de xerox, e tivemos pessoas ainda que estavam sendo processadas, que tiveram que desenvolver todo um outro método para disponibilizar aqueles conteúdos para os alunos, no âmbito educacional, científico, assim, totalmente legítimo, desde o meu ponto de vista, e acho que de muitas pessoas, uma tentativa de bloquear aquilo. E aí você vem, assim, você só pensa como um estudante, um estudante poderia comprar a bibliografia de um curso de cinco anos de medicina, de cinco anos de direito, aquilo é dinheiro que não. e você está em uma universidade pública, não é muito público. Então, assim, e aí houve policiamento, houve processo, e isso, assim, em 2005, se eu não me engano. Então, é uma coisa que parece, a gente tem as práticas muito estabelecidas, e tem que ter mesmo, e até essas práticas que vão pressionar para uma mudança do outro lado. Mas, você não tem proteção quase nenhuma, né? Então, amadurecimento, acho que a reflexão é meio que nesse sentido. A minha questão vai ficar, tentando entender um pouco do que você falou, qual o impacto, e se existe um impacto com a aprovação do marco segundo da internet, no material do seu estudo. E uma outra questão é, quando você vai tratar sobre a produção de conteúdos colaborativos por empresas privadas, se isso se transforma em uma nova plataforma de comercialização de outros produtos, que não sejam aqueles que estão sendo produzidos. se tem alguma mensuração disso. Essa é a minha questão. É, assim, mensuração não tem ainda. Na verdade, essa é uma primeira pesquisa, né? Essa é uma das coisas que ela aponta. Foi uma tentativa, realmente, de... A gente está fazendo uma tentativa de compreender o campo, quem está interagindo com essa ideia de recursos educacionais abertos, de recursos educacionais digitais, na verdade, nesse caso, não necessariamente abertos, mas esse impacto que é, ninguém negou a ideia de abertura. Nem uma editora que tem todos os conteúdos digitais. Ela produz fechados, com senha, com uma série de restrições para você acessar, quando você pergunta, ah, e o curso educacional aberto, o que é a colaboração e tal? Não se afasta dessa ideia, né? Então, eu achei... Essas são conclusões ainda. Iniciais, mais ou menos, a partir dessa visão global que eu estou tendo, a gente está trabalhando isso muito, mas isso é uma coisa que me chama muito a atenção. E aí me chama a atenção com essa preocupação. Com que caráter vem essa proposta de colaboração, essa proposta de abertura, o que outro modelo ela esconde, né? Porque também você fala de colaboração. num espaço fechado, você está basicamente fornecendo conteúdo, conhecimento, para que você seja fechado. De volta, assim, em última instância, você está ajudando a construir uma coisa, um valor. Porque quando se fala de colaboração, uma coisa que aparece muito é assim, ah, a gente tem na página vários recursos, e as pessoas podem dar um curtir, aqui, podem compartilhar pelas redes, é assim. Então, você tem uma plataforma fechada, um recurso e um trilhão de curtir, você tem um valor imenso para aquele recurso fechado, você dá um conhecimento imenso para aquela empresa. Então, você está colaborando com um modelo ali, de negócio super... não sei, não é nem como é uma palavra, mas é assim, existem tentativas, e essa ideia de abertura de todo um lado esconde outros modelos por trás. Talvez por isso, também a necessidade que eu pessoalmente vejo é de se construir uma definição clara, e de se construir até uma política clara no sentido de garantir que isso seja público, que isso seja aberto, realmente, de fato. O Marco Silva da internet, eu estava pensando sobre isso, mas eu esqueci, mas não me lembro o que era, mas ele também vem garantir uma série de direitos nesse espaço digital. Ele não vai entrar necessariamente, se eu não me engano, na questão de licenciamento e de direito autoral, isso foi até uma necessidade para que isso pudesse avançar, essa separação das coisas. Mas, por exemplo, quando você tem uma situação como essa, que eu falava de um blog que depende de um dia para o outro e desaparece, e aí com todos os seus conflitos, eu cobri em uma época esse tema, e era assim, muitas, muitas casos, a chamática foi uma quantidade de casos, e aí tinha assim, três músicas protegidas por direito autoral e cem que não estavam, por exemplo, no meu blog, e eu estou compartilhando e tudo aquilo desaparece, por conta de uma negociação não necessariamente urbana, por conta de uma negociação entre detentor de direitos e o provedor, de uma maneira super pouco transparente. Então, o marco civil também vem para tentar regular esse tipo de coisa. Eu acorri em vários casos, e era assim, e as pessoas totalmente desprotegidas, sem saber a quem recorrer, sem saber o que fazer, porque chega assim, chega alguma coisa com um e-mail, dizendo, ah, o seu site está fora do Arthur que viola os direitos autoral, você não sabe se a polícia vai cair na sua casa no dia seguinte, você não sabe se você em algum momento vai ter acesso àqueles conteúdos, àquela coisa que você construiu. Então, eu acho que ele vem também ajudar nesse sentido, trazer mais transparência, mais clareza. Acho que depois, se alguém quiser, como eu entendo, ah, eu vejo mais ou menos por aí. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri